Pois é, pessoal. Finalmente as pessoas estão entendendo corretamente o esquema de reparação histórica. Eu sempre falei isso. Essa notícia aqui diz que o Benedict Cumberbatch, que é aquele ator britânico muito conhecido, na verdade ele é nascido na cidade ou na ilha de Barbados, a família dele é dessa ilha. E parece que a família dele tinha escravos na ilha e tem toda uma história que a gente vai entender porque ele merece reparações. E é sempre o que eu falei. Reparação histórica, do ponto de vista da ética libertária, vale sim. Mas só naquela situação em que você comprova que você é filho de escravo, que trabalhou pro fulano X, e o fulano X, o descendente dele, hoje tem condições de pagar a reparação pra você. Nessa situação sim é válida a dívida histórica, a reparação histórica pela escravidão. O que eu sempre achei errado, e continuo achando errado, é a ideia de que todo branco deve reparação histórica a todo o negro. Isso é errado porque nem todo negro foi descendente de escravo, e nem todo branco foi dono de escravo. Então não, a justiça não pode ser feita no atacado. Tem que ser feita casos individuais. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Felipe Tomás, Emon Cap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E veja, esse caso aqui nem é essa situação específica que eu estou dizendo, mas se aproxima bastante dela. Então o que está acontecendo aqui no caso do Benedito Cumberbatch? Na verdade não é ele, é a família dele. Parece que a sétima geração acima dele foi dona de uma plantation, de uma plantação, que é o nome que eles dão em inglês para essas fazendas muito grandes e coisa e tal, e que levavam, tinham muitos escravos, e tinham 250 escravos lá em Barbados. E agora parece que os descendentes desses escravos querem reparação. Mas na verdade quem entrou com a ação foi o governo de Barbados. Qual que é a lógica do governo de Barbados? Quando houve a abolição da escravidão naquela época lá em Barbados, os donos de escravos foram indenizados pelo governo. Isso aconteceu em muitos lugares do mundo. Eu não sei aqui no Brasil se houve essa compensação aos donos de escravos, porque a visão é que o governo estava liberando ele, estava meio que confiscando um ativo dele. Eu sei, é um absurdo pensar desse jeito, mas essa era a lógica na época. Então como o governo estava tirando um, entre aspas, ativo que era a propriedade do cara, aí compensou ele pagando reparações. Então era um absurdo da coisa. Aí o que o governo está querendo agora é de volta esse dinheiro, dizendo que não, pô, está errado. E daí parece que vai ser alguma coisa em torno de 3,6 milhões de libras dessa reparação ao contrário agora. E que o governo pretende usar esse dinheiro para pagar para os descendentes dos escravos lá da fazenda dele. Olha só, isso aqui do ponto de vista da ética libertária está perfeitamente razoável. Eu acho que aqui no Brasil também, se você comprova, olha só, eu sou filho de escravos da fazenda X e a fazenda X era de propriedade da família Y e o descendente hoje da família Y tem uma grana, então ele me deve reparação. Sim, acho que deve mesmo. A escravidão é um absurdo e o fato do crime ter sido cometido por um ancestral elimina a punição criminal. Você não pode ser preso por isso. Você não tem culpa de que o seu avô fez alguma coisa errada, o seu ascendente fez alguma coisa errada. Mas indenização civil cabe sim. Se o seu ancestral cometeu um crime lá atrás, levou um prejuízo grande a uma outra pessoa lá atrás, como é o caso aqui. E eu expliquei isso detalhadamente no meu vídeo que eu fiz lá no meu canal Ancapsu Classic, em que eu falo sobre a ética libertária na questão da dívida histórica. O vídeo chama-se de quanto é a sua dívida histórica. E eu explico exatamente isso. O que eu acho errado, que não tem lógica nenhuma, é dizer que todos os brancos devem reparação a todos os negros. É lógico que a escravidão foi um absurdo, é lógico que foi uma coisa totalmente inominável. E que sim, quem foi descendente de escravos tem direito de cobrar de quem foi dono de escravos. Agora, esse é o ponto. Porque não é cor da pele. Cor da pele em três gerações você muda. Você pode ter uma pessoa que era escravo naquela época, em três gerações, se casando com pessoas de pele mais clara, hoje em dia a pessoa é totalmente branca. Então como é que essa pessoa vai pagar reparação? Ela é descendente de escravos, ela descendeu de escravos. Ela também foi prejudicada, ela não foi beneficiada. E da mesma forma, pode também uma pessoa branca que era dona de escravos lá atrás. E aliás, diga-se de passagem, haviam pessoas negras donas de escravos também aqui no Brasil. Isso é notório, eu esqueci o nome do barão de não sei o que lá, o conde de não sei o que lá, que era reconhecidamente negro e era dono de escravos. Tinha não sei quantos escravos. Então o fato da pessoa ser negra não quer dizer que ela seja descendente de escravos. E o fato dela ser branca não quer dizer que ela seja descendente de donos de escravos. Então eu acho justo a reparação histórica nessa situação, se você consegue comprovar todos esses passos. Ilimitado ao valor da herança, porque você não pode ser responsabilizado a pagar uma dívida maior do que você herdou dos seus antepassados. Então, no caso dele, parece que sim, porque a família dele é muito rica, e a riqueza da família dele começou nessa plantação lá em Barbados mesmo. Então, ou seja, nesse caso aqui me parece extremamente justo que ele pague compensações para esse pessoal, para o governo de lá e coisa e tal. É um excelente ator o Benedict Cumberbatch, eu tenho certeza que 3,6 milhões de libras não vão fazer falta para ele, ele vai conseguir sobreviver a isso, e nesse caso mostra o ponto que eu falei. Acho justo. Esse tipo de reparação, sim. O errado, como eu falei, e eu escrevi isso, expliquei no meu vídeo, você não pode fazer justiça no atacado. Ah, porque lá no passado um branco fez algo errado com um negro, então hoje em dia todos os brancos têm que compensar todos os negros. Não, não é assim, isso não tem lógica. Você tem que ter a linha de ascendência e descendência direta. Por quê? Porque o ponto é justamente esse. Veja, hoje em dia ninguém escraviza ninguém. Ok, tem algumas situações aí, mas é o mínimo do mínimo, não como era antigamente. Não tenho dúvida nenhuma que quem era dono de escravo tem que reparar o escravo. Isso é evidente que tem, não tem nem lógica isso. Escravidão fere o PNA, fere a ética libertária, então se você escravizou alguém você tem que pagar. A questão toda é que não tem mais ninguém vivo nessa situação. O que você tem hoje são pessoas que descendem dos escravos e pessoas que descendem de quem era dono de escravo. E aí nessa situação também. Mas desde que você comprove que é o caso em cada situação. Não pode ser pela cor da pele. Não pode ser uma coisa genérica. Tem que ser uma coisa específica. Então aí, olha que bacana. A ética libertária funcionando para reparação histórica. Exatamente como eu previ, como eu falei que seria o justo lá naquele meu vídeo, lá no One Capsu Classic. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.